Oi, oi, tchá, 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 presente da madrinha, obrigada, Kiara, vamos ver, que lindo, obrigada, você sabe que eu fico, eu fico louca, quando eu vejo uma roupinha de bebê assim, me dá uma vontade de ter um bebê no colo, assim, vontade de de cometer um desatilo. Por que que você escolheu não ter, Kiara? Senso de realidade, minha querida, não, não é nenhuma crítica a você, não, não, é que eu simplesmente não conseguiria ter, eu sou o tipo da mulher que, que preciso de muito suporte pra criar um filho, eu, eu nesse, nesse caso, eu me atrapalho toda, mais do que você eu prefiro ter os meus afilhadinhos mesmo, eu não tenho a menor ideia como eu vou conseguir dar conta, mas, esse bebê é tudo que eu mais quero nesse mundo, tudo. Ares, Baba, veja como elas estão bonitas, a noiva e a vice-noiva. A minha Maya é bonita como a lua. Ares, Maya, dizem que Rajananda é devoto do Deus Krishna, Mas o Deus Krishna tem muitas namoradas. Ares, Baba. Será que Rajananda tem outra namorada? Narin, Narin, não tem. Narin, Narin, não tem mesmo, os olhos do noivo são só de Maya. Mas Rajananda quer dizer rei. E se ele for o rei dos macacos? Ares, Baba, veja como ela. Ares, Baba. Ares, Baba, veja como ela. Ares, Baba, veja como ela. Ares, Baba, veja como ela. O vice-noivo está tão bonito quanto o noivo. Logo, logo, o noivo vai ser você. Eu tinha a idade dele quando me casei. Ares, Baba. Você era muito, mas muito mais velho. Já tinha até sido em tag ao guru. É, bagunca ele é. Eu tinha o tamanho dele. Eu me lembro muito bem o tamanho que eu tinha. Bem, agora os noivos não podem sair na rua até amanhã, na hora do casamento. Os noivos devem se preservar. Eles não podem ser poluídos por coisa nenhuma. Ares, Baba. Dicas tão pesadas. Vamos separar uma menor pra você levar, Hari. Eu já estou separando pra ele. Também teve música quando a senhora casou, Dadi? Ares, Baba. Onde é que já se viu o casamento sem música, Hari? Cantaram pra mim a noite inteira enquanto me preparavam. Enquanto você casar, Dadi também vai dar o banho do noivo, fazer massagem e cantar pra vocês. Os mais velhos fizeram uma reunião da casta. E o que decidiram? Eu não sei, mas eles querem ouvir você outra vez. E vão decidir. Eu vou lutar. Eu vou lutar. E não com a resignação indolente como exigem os livros sagrados. Mas seja qual for o resultado, que eu saiba permanecer impassível diante da fortuna ou da adversidade. A mestre, como é difícil dominar os sentidos, segurar as rédeas da natureza da gente. Se fosse fácil, não haveria virtude nenhuma nisso. Barroã? Como é que você está, meu filho? Eu tô conseguindo, Badri. Logo o senhor vai ter muito orgulho de mim. O senhor vai ver. Eu já tenho, filho. Sim, eu já tenho muito orgulho de você, Barroã. Badri. Badri, o senhor tem alguma notícia da Maya? Alô? Alô, Badri, você tá me escutando? Estou, Barroã. Estou. Filho, por mais que eu queira, do mais profundo do meu ser, eu sou um Brámane. Eu não posso mentir. Ela se casa amanhã. O que é? Barroã, você está me escutando, Barroã? Eu vou pra Índia. Eu vou pra Índia.